E aí galera, beleza? Léo Silva com vocês para mais um vídeo aqui para o canal. Se você é novo aqui no canal, já vai se inscrevendo, deixa seu like e compartilha esse vídeo para todos os seus amigos aí na sua região, tá pessoal? Pessoal, e eu vou mostrar para vocês aqui, estou mostrando para vocês aqui o açude para as pessoas, né? No corco aqui onde antigamente não tinha nada d'água e hoje já tem uma porção d'água aí, tá? Lembrando que esse corco aqui entra lá para dentro mesmo, no fim lá, nessa região aqui onde eu estou apontando aqui. Entra para lá e é um braço d'água, é um braço d'água aí duas vezes ainda do que aqui esse pedaço d'água aqui, tem duas vezes d'água aí entrando para cá, entrando para esse corco aqui de dentro aqui, tá pessoal? E aí na ilha, você vê a ilha na frente aí, essa ilha aí que não era aqui, a gente atravessava andando daqui para chegar lá do outro lado, né? Que hoje você só atravessa se for de barca ou se for nadando, tá? Se você for bom de braço aí, você vai nadar aí, mais ou menos uns 300 metros aí para chegar lá do outro lado. E a questão desse vídeo, pessoal, vou mostrar aqui, como vocês estão vendo aí na frente aqui, ó, aqui essa beleza aqui de, que eu plantei aqui com a chuva aí, com a chuva aí desse último inverno. E o feijão aí tá uma maravilha aí, ó, beleza do feijão aí, ó, feijão aí, né, feijão macaça, feijão do bom, plantei aí minha vazanta aí, na minha beira d'água aí, e deu essa belezura que vocês estão vendo aí, ó, apanhei ontem aí, ontem deu mais de 300 quilômetros aí de feijão, apanhei aqui nessa minha roça aqui. E quando for sexta que vem, eu vou apanhar de novo, tá? Vai ser, toda semana vai ser uma apanha. E graças a Deus, o inverno, que o inverno foi muito bom esse ano, aqui na região de Boqueirão, né? Tanto para o açúcar, como para a gente agricultor aqui, que todo mundo tá plantando aqui, satisfeito aqui, na região aqui do Mirador. E agora, né, eu comi o roçadinho aqui de feijão, e se Deus quiser, quando acabar esse feijão aqui, eu quero plantar uma roça de milho aqui, uma roça de milho nesse feijão aqui, para ficar, né, para acabar aí, o fim do ano aí, com a roça de milho aí, neste, neste, aqui, corra aqui, no açúcar, para as pessoas, tá? Esse corra aqui não tinha nada d'água, a gente não conseguiu, não tinha como plantar aqui, porque aqui não tinha água, tá, pessoal? Ó, água aqui, água, água chegou lá no, lá no, no, no fim dessa ilha lá, não dava nem para ver água aqui, água, não tinha água, água nenhuma aqui, mas graças a Deus, o açúcar daí, com quase 70% aí, vamos poder plantar aí, e o ano que vem já tá próximo aí, e nós vamos, o ano que vem, nós vamos, o ano que vem aí, nós vamos, se Deus quiser, sangrar, o açúcar vai sangrar aí, e nós vamos comemorar muito, se Deus quiser aí, o ano que vem, tá? Então, pessoal, o vídeo foi esse, tá? Se você é novo no canal, se inscreva, compartilhe, e dê o like para fortalecer o canal, tá, pessoal? Um abraço, pessoal, um abraço, e até o próximo vídeo aí para o canal Aventuras do Léo Silva, tá? Um abraço, e até o próximo vídeo.